Boa tarde a todos. Eu sou o capitão de Mariguerra da Reserva e professor doutor Alexandre Rocha Violantes. Tenho o prazer de hoje ser o moderador de mais um evento do Núcleo de Estudos Estratégicos, do nosso Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, que recebe hoje a ilustre presença do Almirante de Esquadra, reformado Fuzileiro Naval e professor doutor em Ciência Política, Álvaro Augusto Dias Monteiro, que proferirá a palestra ao Sena Política do Atlântico Sul, Uma Visão Brasileira. Antes de passar a palavra ao nosso ilustre convidado, eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo Vite, né? Mas bem breve mesmo, porque se eu fosse ler o currículo todo do nosso Almirante e professor, eu tomaria praticamente todo o tempo de fala dele. Então, o nosso Almirante de Esquadra, professor Monteiro, ele se graduou em Ciências Navais na Escola Naval, em 1968, realizou o curso de Comando Estado-Maior da Escola de Guerra Naval em 1985, efetuou também o Royal Navy Staff Course em 1987, o curso de Política e Estratégias Marítimas, em 1992, na Escola de Guerra Naval, e é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, em 2017. Como experiência profissional de grande relevância, o Almirante Monteiro comandou o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, de 2006 a 2010, e possui inúmeros trabalhos acadêmicos publicados. Eu aqui vou ler apenas alguns de grande relevância. O primeiro foi sua tese de doutorado, Cooperação Naval e a Segurança Marítima do Atlântico Sul, o caso do Acordo de Cooperação Naval Brasil-Namíbia, de 1994 a 2010, o trabalho de conclusão do curso de Política e Estratégia Marítimas da Escola de Guerra Naval, intitulado A Estratégia Naval Brasileira, e o trabalho de conclusão do curso de Estado-Maior da Royal Navy, intitulado do How Have Technology Affected Large-Scale Operations Against Shaw. Não vou mais me alongar, vou passar a palavra ao nosso ilustre e querido Almirante de Esquadra e professor doutor Monteiro. Por favor, Almirante e professor Monteiro, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Eu não posso começar sem mencionar a minha satisfação pela oportunidade que o Ineste e o seu núcleo de discos avançados me proporcionou de estar aqui hoje conversando, trocando ideias, batendo um papo sobre um tema que, para mim, é muito interessante, e na tentativa, talvez, de responder algumas dúvidas que vocês têm. Não me sinto em condições de responder todas de maneira nenhuma. E acredito que uma delas talvez já esteja na mente de quem está nos assistindo, que perguntar por que oceano política do Atlântico Sul e não a geopolítica do Atlântico Sul. Então, eu queria dizer que a oceano política não é ainda um nome consagrado na área acadêmica, na vida acadêmica. Ele tem sido usado por alguns autores na Marinha. A Marinha vem tentando consagrá-lo na tentativa de, vamos chamar assim, chamar a atenção, mostraram, relevar que, à medida que o oceano passou a integrar os espaços sociais da humanidade, os parâmetros, vamos dizer assim, tradicionais da geopolítica não se aplicam completamente. Certamente, há que fazer alterações. E é isso que, basicamente, eu vou começar, porque eu já falei aqui em um oceano, paradigmas tradicionais da geopolítica e que não faziam parte dos espaços sociais da humanidade. E vamos lá começar com o oceano. E, quando a gente muda, a gente está habituado muito à projeção de mercado, que a Europa fica no meio, quando a gente vê o Brasil, a América do Sul, verifica que é um oceano. Isso é muito importante, porque é permeável, extremamente vulnerável. E o que acontece no Pacífico, ainda que indiretamente, afeta o que acontece no Atlântico. Às vezes, nós não nos damos conta disso. E ficamos com os nomes dos oceanos, que foram nomes estabelecidos por regiões, e toda região é um construto social, é criada de acordo com o interesse de quem está criando esses nomes. E o que é mais interessante é que o oceano não tem rio, não tem montanhas, ele não tem acidentes geográficos. E por que é importante para a geopolítica usar acidentes geográficos? Porque a geopolítica segue... A geopolítica é uma teoria de poder, de certa forma, até que muitos autores até consideram que ela é mais ligada à ciência política do que à geografia. Ela é como o Estado exerce sua influência e seu poder por intermédio, seguindo os indutores geográficos. E isso o oceano não tem. Então, já começa a geopolítica procurando como é que eu vou fazer essa influência transmitida aos Estados, essa ação. E o que é interessante, aí vamos rapidamente na geopolítica, porque ela é, vamos supor, são áreas que vão se ampliando e começa com a geografia. Então, a geografia é meramente descritiva dos acidentes geográficos do globo terrestre. Depois apareceu... Não é que apareceu, foi consolidada a geografia política, o Hatzel, e que ele já bota o Estado, mas numa relação estática. Ele fala dos aspectos que determinados territórios podem favorecer ou não determinados estados. Aí que vem a geopolítica, que, vendo esses benefícios de determinado território, pode julgar que aquele meu vizinho podia perder um pouquinho do seu território para eu usar. Então, eu tenho sempre um exemplo muito interessante da diferença da geografia, da geografia política e até da geopolítica. Vamos lá, o Amazonas. O Amazonas é o maior rio do mundo. Alguns dizem que é o Niro. Vamos lá, é o maior rio do mundo. Navegaram o da Nascente quase até a Foz. Tem corredeira, não sei, em Óbidos, alguma coisa. Ah, então concluo logo. Então, é o rio de integração, é o rio de integração nacional. Aí vem a geografia política, que chama a atenção. Não. Rios que correm ao longo de paralelos, eles não são rios de integração, porque percorrem regiões com a mesma geoecologia, a mesma economia. E se são regiões de mesma economia, não favorecem as transações, transações comerciais, as transações sociais que vêm dos comerciais. Então, não são rios de integração. Rio de integração são rios que percorrem meridianos. E aí, o exemplo no mundo talvez mais interessante, o Mississippi Missouri, nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos se desenvolveu, e no Brasil é o São Francisco, são rios. E aí vem a geopolítica que, de certa forma, diz que não tem um rio no sentido meridiano, vou pegar um rio no sentido paralelo e vou, então, artificialmente, instalar ao longo de suas margens regiões com economias, com destinações econômicas diferentes, para favorecer, tentar atenuar essa ausência de integração. E é isso que a gente está vendo, que a percepção da humanidade, antes de virar e fazer parte dos espaços sociais da humanidade, ela tratava exatamente de alguma coisa com risco. Então, eu chamo agora as áreas oceânicas, não estou chamando os oceânicos, que é o oceano, embora a gente depois vá falando no oceano, o Pacífico, o Atlântico, não importa. Mas eles não integravam os espaços sociais da humanidade. Por quê? Porque não havia riqueza, não se reconhecia riqueza nenhuma nos oceanos. A única que tinha era pesca, estoques ilimitados. Então, não interessava. Eles eram, sim, o ambiente, o meio onde transitavam os navios. E eram, então, barreiras a serem superadas e, dependendo da geopolítica, barreiras a serem acentuadas. Se eu não tenho interesse que determinado Estado transite com seus meios, comercialize na minha área de interesse, eu vou fazer dessa barreira algo mais sério. Por isso, as ações navais no mar só tinham relevância na medida que influenciavam as circunstâncias em terra. Eles eram no mar, mas focados em terra. Se nós tivéssemos uma batalha naval que não tivesse nenhuma influência em terra, estávamos até hoje combatendo, porque não havia razão para ter um encontro naval sem que tivesse, fruto do seu resultado, repercussões em terra. E isso ficou, assim, de certa forma, é claro ainda, que não tivesse já formalizado a tal da geopolítica, mas ela foi. O Império Romano fez no Mediterrâneo uma arenostra. Era barreira. Ele não deixava ninguém que ele não quisesse passar ali. Até, interessante, na Segunda Guerra Púnica, quando Aníbal resolveu e ia atacar Roma, ele não pôde cruzar diretamente para o sul da Itália, não ele teve que ir, passar para o Gibraltar, e ali... Olha que o Cartago dominava todo o atual Magreve, Península Ibérica, atravessou os Pirineus, aí continuou, atravessou os Alpes, deu uma grande surra no Império Romano de 2016, a Batalha de Câmara, mas depois... E aí? O que eu faço de 2016 a.C.? Eu não consigo, porque eu tinha uma barreira. Aí teve que depois voltar. Aí, quando o cipião africano-rumano foi atacar, Cartago atravessou direto. Então, a gente está vendo ainda a geopolítica, a pergunta estava formalizada, de certa forma, era como os territórios emersos controlavam as linhas de comunicação marítimas. Isso aconteceu no Oceano Índio, quando Portugal lá chegou, os chineses tinham se retraído, e ele tentou impedir a transição de outros meios navais que não fossem os portugueses. Conquistou Goa, conquistou Málaga, foi Macau, Japão, Estrebar, Belandé, Ormuz, mas, como Portugal ficou 80 anos nessa lide e depois foi retraindo, surgiu, então, a famosa Guerra dos Livros, que, de certa forma, manteve até recentemente a legislação do mar. Temos Grótios, que publicou, então, em 1608, o mar é livre, não é ninguém que tenha que impedir ninguém de navegar. Apareceu, em 1624, o Serafim de Freitas, que era um português, até um freio português, mas ele não foi muito considerado pelo estudiante da época, que ele dizia que as linhas de comunicação marítima deviam ser privativas de quem as tivesse descoberto. São decisões que eu dependo de insumos de poder para garantir internacionalmente. Se eu não tenho esses insumos de poder, eu vou falar e não passa de discurso, como aconteceu com ele. Depois, João Selvam, em 1632, ele diz, os estados lindeiros têm um domínio no mar até onde alcança o seu poder e aí se associou o mar territorial ao alcance dos canhões navais que ficavam em terra, inicialmente, de três milhas e depois até de 12 milhas. E isso perdurou até muito recentemente, mesmo quando aqui se falava em oceano política, e eu me refiro à Terezinha de Castro, em 1889, ela estava falando de triangulação insular do Atlântico Sul, mas como essa triangulação dessas ilhas influenciava a navegação e principalmente os espaços em que o Oceano Índico e o Pacífico se ligavam com o Atlântico, que era o centro, vamos supor, do universo, vamos dizer assim. Nessa época, o Mediterrâneo era mar interior do Atlântico, então, isso veio, mas começou já um pouquinho antes a haver algumas questões que começaram a mostrar que algo estava modificando. E a ponte crítica, vamos supor, ponto de inflexão em que a geopolítica vai perdendo essa característica quando se fala em áreas marítimas ou áreas oceânicas, foi a turma, turma em 1945, novembro de 1945, se não estou equivocado, ele disse toda a plataforma continental dos Estados Unidos pertence aos Estados Unidos. Opa! Até então, ninguém tinha imaginado isso, pertence, quer dizer, uma territorialização das águas, isso foi porque o petróleo estava sendo descoberto, e não é porque ele era um hegemon, vamos dizer assim, que ninguém reagiu muito a essa declaração, que ele tinha considerado declaração turma, mas o que se viu todos os Estados querendo definir seus mares territoriais, inclusive o Brasil, que em 1970 definiu o seu mar territorial, teoricamente, soberania de território, um mar de 200 milhas. e isso começa a se notar que estava havendo uma mudança então na percepção da humanidade sobre as áreas do oceano, que estavam querendo não mais aquela superfície como meio para os seus navios, não, eu quero porque ali tem riquezas, e isso hoje parece claro, mas antigamente não era, o fato é que se eu tenho, estou em cima de uma região que tem minério e essa região chega na praia, não quer dizer que porque tem água o minério não continua, então quando a humanidade percebeu isto, e aqui, por exemplo, as crostas cobaltíferas, os nodos polimetálicos, nodos de cerca de 15 a 20 centímetros, como se fossem pedras, o manganês, cobre, e diversos minerais, as crostas cobaltíferas, isso aqui já está identificado, então os estados começaram a ver, eu preciso assegurar isto para mim, embora o que fez todo mundo assim, nos pôde despertar para isso, foi a exploração do petróleo offshore, não é, campos que às vezes atingem um diâmetro de 100 quilômetros em que eu vou explorar instalações caríssimas e que eu, para poder ter o rendimento daquelas, eu tenho que ter certeza que isso vai me ser assegurado, que não vai, nós não vamos perder isto, por isso que a humanidade começou a ver que tinha que ter uma legislação sobre isto e essa então veio a ser a famosa convenção da Jamaica, teve uma convenção primeira em 58, a outra em 60 que não chegou a resultar, mas essa depois de alguns anos de debate, de certa forma, é a convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, muito interessante e que hoje em vigor entrou em 94 com 60 ratificações e hoje tem 172 assinaturas, interessante que há estados e entre eles estão os Estados Unidos, ele assinou, mas não ratificou, não ratificou, embora ele obedeça, ele siga algumas regras, porque não aceita o famoso capítulo 11, que é o que trata da International Cibed Authority, uma autoridade que vai autorizar a exploração e a explotação, que é a exploração comercial, da área. Então, rapidamente, essa convenção dividiu a lei do mar em seu mar territorial de 12 milhas, depois teve a zona econômica exclusiva que vai para 200 milhas, mar territorial é soberania de território, ali, teoricamente, é como se fosse um território emerso. A zona econômica exclusiva de 200 milhas, o Estado Lindeiro pode explorar os recursos vivos e não vivos dessa região, depois tem a plataforma continental que pode ir até 350 milhas. É interessante, o Estado Lindeiro só pode usar os recursos não vivos. E aí, e o Brasil daqui a pouco vai viver essa situação, são explorações de petróleo com aquelas instalações que nós vimos na plataforma continental em que eu só tenho o direito de usar o solo mas não sou responsável, não tenho nenhum direito sobre a coluna dada. E isso é uma coisa que o pessoal começa a falar como é que eu posso ter tudo isso e não ter pelo menos uma supervisão. Vem alguém e sai tirando esse negócio, não pode. Então, nós estamos vendo que há algumas áreas ainda que não estão perfeitamente definidas. É interessante que o Brasil provocou logo, quis logo apresentar, o segundo estado apresentou a sua área, vamos supor assim, a chamar de jubilicionais, que muito sabiamente foi dado o nome de Amazônia Azul para tentar ver que a consciência coletiva do brasileiro, a Amazônia Verde, nós estamos sempre preocupados, então, associar com a Amazônia Azul, que naquela altura era 4 mil e 500 quilômetros, 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e quando nós apresentamos a Comissão de Limite das Nações Unidas, elas apontaram aqui alguns, isso aqui não está bem, isso aqui não está bem, então, pediu para nós revisarmos esse negócio. Interessante que só isso e outros estados começaram a fazer o meio, levantou, e aqui tem um comentário do Obró Brunelli, que era o diretor do Instituto de Relações Internacionais de Quebec, e ele pega na revista em setembro de 2013, ele disse que o Oceano Atlântico, em particular, o Oceano, é escassamente regulado, e que isso leva alguns estados a reivindicar uma soberania cada vez mais extensa sobre a plataforma continental. Mas, além da zona econômica exclusiva, como põe de manifesto de maneira eloquente, o projeto Amazônia Azul encabeçado e defendido para o Brasil. E ele deve estar nervoso, eu ainda não pesquisei se o criador já chamou o Dom Albu Nelli, acho que não, porque o Brasil, na revisão, ele descobriu, ele descobriu na primeira apresentação, nós tínhamos a elevação de Rio Grande, a elevação de Rio Grande é um tesouro nesse Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, como todos sabemos, ele apareceu com a abertura dos continentes, a deriva continental, quando o Ando se separou, é uma bacia sedimentar, não é isso? Isso é rica, minerais, uma profundidade média de 4 mil metros, de profundidade, sendo que a elevação de Rio Grande tem uma profundidade média de mil metros e em alguns lugares são 600 metros, o que hoje é quase até no chão. Na época, o Brasil ainda não tinha um domínio, domínio não conhecimento pleno das condições geomorfológicas, da elevação, para dizer que vai impedir essa expansão. O fato é que, na revisão, em dezembro de 2018, nós colocamos, até porque nós passamos um grande período, de 2013 até 2021, com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, fazendo pesquisa autorizada pela ISA, pela Internacional Ciberg Authority. E aí, nós passamos, então, de uma plataforma continental estendida de 950 mil quilômetros quadrados para 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Uma área juridicional marítima é de 5 milhões e 600 mil quilômetros quadrados e muita riqueza lá embaixo. Interessante que a região sul já foi aprovada pela ONU. Não tem mais problema, aceitou nossas reivindicações. A região equatorial, 383 mil quilômetros quadrados, está caminhando muito bem e as perguntas que a ISA, a ISA não, perdão, a ISA não cuida disso, a Comissão de Limites da ONU perguntou. Os nossos representantes consideram que eram perguntas justamente para já chegar à aprovação. Se reuniram por uma coincidência, hoje estão reunidos, debatendo, e tudo leva a crer que essa região equatorial em análise vai ser aprovada e aqui é talvez a área em que a exploração do petróleo já se aproxime da plataforma continental e há esses aspectos a considerar. A elevação do Rio Grande, isso tudo está estourado, ouro, minerais, diamantes, enxofo, fosfato, a elevação do Rio Grande vai ser analisada a partir de 2024. É importante duas coisas. o primeiro é que não necessariamente quando a ONU diz não, isso não é do Estado, que o Estado tem que respeitar, o Estado pode dizer não, isto é meu. E aí volta aquela velha história, dependendo dos insumos e poderes do prestígio internacional, hum, é, hum, tá, tá bem. Mas o importante é que a partir do momento que um Estado disso é meu, mesmo que ainda esteja sendo analisado pela ONU, ninguém mais pode vir meter o bedelho aqui, tá certo? Então, aquele navio alemão que estava de maneira clandestina, que tinha que pedir, avisar, fazendo exploração, exploração não é exploração comercial que é explotação, exploração, não é? O que levou uma fragata no açaí e interromper isto estava ilegal. Então, o que nós estamos vendo é que agora o foco da teórica geopolítica não é mais no terreno, o foco é no oceano, não é isso? Interessante que nós, quando fizemos essa expansão, teoricamente, segundo a geopolítica tradicional, nós não estamos afetando ninguém. Vejam bem, o Brasil tem uma costa convexa, então, a expansão na perpendicular, a costa não invade áreas perteadas pelos vizinhos, diferente, por exemplo, da África Ocidental, em que tem uma costa convexa, e quando a Nigéria expande a sua plataforma continental, pega todos os vizinhos, porque as perpendiculares começam a se cruzar. Então, nós estávamos, de certa forma, esperando grande reação, mas aí surgiram, vamos supor assim, além da abordagem, vamos chamar, da tradicional, paradigma tradicional da geopolítica, a ideia do patrimônio da área. Teoricamente, surpreendentemente, um professor, que foi professor, eu era, foi da Universidade de Pernambuco, acho que Alexandre Pereira da Silva, que foi trabalhar na Universidade de Wuhan, justamente no Instituto de Fronteiras e de Delimitação de Áreas Oceânicas, publicou um artigo dizendo, e esse artigo foi reproduzido depois na revista Neuropólias, que o Brasil estava lesando a humanidade, estava retirando bem da humanidade. Então, essa abordagem, a área, na medida em que numa área como o aceno atlântico, que é uma bacia sedimentar, que o que tem na isóbata de mil metros do lado de cá tem na isóbata de mil metros do lado de lá. Agora, a Namíbia mesmo encontrou petróleo, procurou, procurou, porque isso o Brasil tem, nós temos também, e achou o patrimônio, os países, principalmente os países mediterrâneos, olham aqui, não, isso não é de vocês, é nosso. Então, esse é um aspecto que começa a mudar a conceituação, a concepção da humanidade e a aplicação da geopolítica. Como é que eu vou para lá? Eu tenho que ter, vamos supor, um certo acordo internacional, e aí terá que ser baseado em aspectos legais. E o que é interessante, eu falei em patrimônio, eu não falei em bem comum da humanidade, com bem comum da humanidade e outra coisa muito interessante, que é a questão ambiental. E a questão ambiental surgiu de maneira, num impacto muito interessante, que mudou totalmente o foco do problema. E isso foi em 2017, na primeira reunião das Nações Unidas sobre os oceanos, em 2017, a segunda seria em 2020, quando a pandemia foi agora, duas semanas atrás, em Portugal, os representantes da Austrália e Nova Zelândia, estou olhando o relógio, porque eu tenho que ver, se passar um pouquinho, me perdoem, porque eu fico empolgado, isso aqui, para mim, é uma delícia. Então, vamos lá, na reunião da ONU, estamos lá, em 2017, representantes da Austrália e da Nova Zelândia, debatendo que providências, que medidas, que normas de preservação ambiental lhes deviam ser tomadas para o Pacífico. De repente, levanta-se o premier da Ilha Fide, primeiro-ministro da Ilha Fide, de maneira um pouco, bastante enérgica, porque a gente lê no artigo, de maneira muito incisiva, levantou, interrompeu e fez a seguinte declaração. Acho que é muito interessante. Nós não poderemos mais ou não podemos mais ser considerados os pequenos estados insulares do Pacífico. Nós temos que ser considerados como os grandes espaços, os grandes estados oceânicos. Olha quem que interesse, hein? Não é pequeno o estado insular, é grandes estados oceânicos e somos nós que temos que legislar sobre as normas a serem adotadas no Pacífico. Aí todo mundo começou a se dar conta que a Ilha Fide, formada por 332 ilhas, 18.200 quilômetros quadrados de território emerso, se somados, tem uma área jurisdicional marítima de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, com riquezas imensas. Então, os estados começaram a perceber, opa, nós temos, por exemplo, aqui no Atlântico, São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe tem 1.200 quilômetros quadrados, mas tem uma área jurisdicional de 200 mil quilômetros quadrados, rica em gás e em petróleo. Então, os estados, que teoricamente eram considerados pequenos estados, estavam, por exemplo, à margem da grande corrente econômica, de repente, fruto dessas riquezas que estão agora sendo percebidas, vão ser estados economicamente fortes e interessantes, por exemplo, o menor estado existente no globo terrestre, em Gaia, que é Nauro, o Ney, o Magnauro, 18 quilômetros quadrados, tem 18, tem uns que, algumas pesquisas me deram, 21 quilômetros quadrados. Era considerado, antigamente, chamada de Pleasant Island, agora é Nauro. ele tem 180 mil quilômetros quadrados, 18 quilômetros quadrados, onde habitam 12.500 pessoas, mas tem uma área marítima de 180 mil quilômetros quadrados. Ele se associou a uma empresa de minagem canadense e foi para essa reunião, na verdade, eles descobriram que havia umas entrelinhas que, uma vez solicitada autorização para explotar, explotar é explorar comercialmente. A Isa teria que ter dois anos para responder e deu um problema sério, foi debatido nessa agora, de duas semanas anos atrás, e aí a diária para 2025, porque não se pode, o que eles imaginam com esses nodos polimetálicos? Um grande aspirador puxa tudo e joga fora aquela terra que vem junto, e isso provavelmente destruirá o meio ambiente, porque esses nodos polimetálicos têm 350 mil anos formados a partir de um dente de um tubarão que vai se formando. Então, o que nós estamos vendo, e aí aconteceu Portugal, Portugal não aceitou um tratado, acho que é o Tratado de Lisboa com a União Europeia, que a União Europeia chegou à conclusão que as áreas marítimas da União Europeia seriam a exploração coordenada por Bruxelas, Portugal, só que Portugal, com 98 mil quilômetros quadrados, 98 mil quilômetros quadrados, levantou e identificou, descobriu que tem uma área marítima, uma área de jurisdição marítima de 3.982.000 quilômetros quadrados, quase 4 milhões de quilômetros quadrados, 47% do total de áreas marítimas da União Europeia. Ora, ele não está, ah, não, não, quem vai explorar sou eu, embora o pessoal, não, Portugal não tem condições econômicas, tecnológicas para explorar, mas é uma riqueza enorme, e o que nós estamos percebendo? Então, que o foco dessa abordagem, vamos chamar geopolítica, não é mais em terra, é no mar, e isso faz diferença? Lógico que faz, porque quando eu tenho o foco em terra, o que eu tenho centros de poder no centro, e vou exercer geopoliticamente a minha influência, o meu poder, em direção à periferia. É um movimento, é uma teoria que aplica, vamos supor, de maneira centrífuga, o exercício de poder do Estado. E, ora, então, vamos considerar dentro disso que o Atlântico terá três áreas, três faixas bem distintas, estanques, uma da outra, uma faixa na América do Sul, uma faixa na África Ocidental e a faixa da insulada do Reino Unido, mas isso não é possível, isso não existe, isso não existe. Não há como, com a permeabilidade do oceano, eu deixar uma coisa isolada. Nós tivemos aqui, recentemente, um vazamento, em 2020, ou 2021, um vazamento de óleo a 730 milhas da nossa costa, que afetou 2.300 quilômetros de nossa costa. Eu contava na pandemia, nós não sentimos muito economicamente, mas, porque o turismo estava reduzido, mas, mesmo assim, afetou, nós não levantamos ainda todos os problemas, mas, se tivesse uma situação normal, não podia ter turista em diversas praias. então, temos que mudar o foco, e quando a gente bota o foco no oceano, e agora estou no Atlântico, se o foco passa a ser na própria superfície, a coisa muda de figura, porque os centros de poder estão no extremo. Então, são obrigados numa abordagem centrípeta para resolver um problema, porque esse problema que acontece na área oceânica, afeta todos, afeta todos os estados, não é? E não posso resolver sozinho. E aí, o que ele faz? Ele conduz, ele atrai, e o oceano deixa de ser uma barreira, não é? O Jó Fletil, já em 2010, já comenta sobre isso, ele vem falando sobre a globalização, e tal, e as áreas oceânicas passam a ser imaginadas como traços de união, interligando continentes e países ao invés de separá-los. Olha como muda completamente a figura das áreas oceânicas. Eles passam a ser, então, geratrizes regionais, e a percepção atual muda completamente. Passaram a integrar os espaços sociais fruto do conhecimento de suas riquezas. Eu agora, estou especulando agora, não tem base acadêmica nenhuma, acho que muitos países que assinaram e ratificaram a Convenção da Jamaica não tinham ideia exata do que estavam assinando e da possibilidade de explorar riquezas que hoje existem. Então, passaram a integrar, opa, eu quero isto aqui, eu quero territorializar a área oceana, o que, teoricamente, não é possível. Aí, as ações navais que eram só focadas em terra, passaram também a ser focadas no mar. Você prevê hoje conflitos pelo mar, por áreas marítimas. Falam aí que em dois países que mantiveram durante todo o tempo, 2% do seu PIB em defesa foi Grécia e Turquia, porque tem rivalidades ali nas áreas marítimas, fruto das ilhas gregas, que a Turquia não aceita. E, ao invés de barreiras a serem superadas, tornaram-se indutores regionais. Indutores regionais e aí vem o papel do Brasil, o que é o oceano política. Eu aí já vou tentar apressar, mas dizem que até 7h10 eu posso ir, então vamos lá. A visão brasileira. A primeira coisa é que os estudos acadêmicos regionais são claros que as regiões têm que ser lideradas por estados. Está certo? Isso é um processo construído, é um construto social que deve responder às alterações nas circunstâncias globais. E aí está a posição do Brasil. O Brasil, diante do Atlântico Sul, que ele vai definir qual é, não é, geográfico, não é? Ele é uma potência média. Está certo? pode ser até alguns consideram uma potência emergente, que o Rani fala em potências, superpotências, quem determina a ordem internacional, grandes potências, quem influencia, potência média, quem afeta, e pequena potência, quem se submete. O fato é que o Brasil é uma potência média e dita potência média de segunda geração ou de potência média emergente. E o que é isso? que as potências médias de primeira geração ou tradicionais ficaram constituídas depois da Segunda Guerra Mundial. Dentro do quadro de Bretton Woods, da legislação de Bretton Woods, são Estado, Canadá, Austrália, Suécia, Noruega, perfeitamente integrados a essa concepção, estabilizados, diferentemente das potências emergentes ou de segunda geração, que começaram depois da Guerra Fria, em que, além de não ter essa estabilidade, tentam alterar, influenciar a ordem internacional, não é o sistema, a ordem internacional, tanto a ordem econômica, política, social, e, de certa forma, é isso que se espera do Brasil. O Brasil até fez alguma coisa interessante, que é a potência média desse famoso Global Sul, a gente deve tentar participar dos fóruns, fóruns clássicos, das reuniões clássicas, dos fóruns internacionais, para mudar, tentar mudar a agenda desses fóruns, porque, diferentemente da reunião de condomínio, que tem assuntos gerais, reunião internacional, se um Estado, um Brasil, não conseguir alterar a agenda, nem é considerado, nem seus problemas são levantados. E o Brasil teve algum sucesso, junto com a INE, inclusive, quando partiu o G7, então, o antigo G8, não político, mas econômico, para o G20. Então, já começou a ter, e mesmo no G7, como recentemente, tendo em vista uma potência média de alguma postura, foi convidado a participar. A outra coisa que se espera da potência média é criar instituições e organismos internacionais que possam ter algum peso e se contrapor ou participar das debates internacionais, é o que nós tivemos algum sucesso, com o IBAS, é muito importante, para mim, na minha avaliação, e com o BRICS, o IBAS, até depois, com o BRICS, ele ficou um pouquinho esquecido, mas o acordo Índia-Brasil e África do Sul é muito importante para o nosso comércio, para as nossas linhas de comunicação marítimas. Mas aí tem uma coisa muito interessante, que o Brasil também é uma potência média, mas uma potência regional. Nem toda potência média é uma potência regional, e as pessoas confundem, às vezes, esses dois conceitos. Canadá é uma potência média, ninguém tem dúvida. Não é uma potência regional, também, ninguém tem dúvida. E o Brasil é uma potência regional. E o que se espera da potência regional é exatamente o que faz o seu construto social, defina a sua área de interesse e tente fazer a sua liderança com regionalismo naquela, naquele construto social. É isso que se espera do Brasil, que ele defina, como ele já definiu, a sua área de interesse marítimo, estratégia, muito interessante. Não é a do Equador, é a baixa dos 16 graus, para ela, dos 16 graus norte, que pega Cabo Verde para baixo, Cabo Verde é muito importante, embora há cientistas políticos que digam que devia ser do trópico do Câncer para baixo, porque do trópico do Câncer para o norte é a comunidade transatlântica. E aqui, praticar um regionalismo. Mas aí eu vejo uma coisa, não sei se só eu vejo isso, porque nós, fruto do exemplo da União Europeia, achamos que só tem aquele tipo de regionalismo. E qual é aquele tipo de regionalismo? É um regionalismo que Caldotti chamava de regionalismo amalgamado. O Adler e Bennett falam de fortemente acoplado. É um regionalismo que visa a integração. E teve algum sucesso na Europa porque o hegemon da época forçou uma barra porque as crises, ou como diz um professor português, Adriano Moreira, as lutas civis europeias levaram 100 milhões de almas no século XX ao encontro do Criador. Mas o que é que é um regionalismo que visa a integração? e ele então tenta desenvolver uma identidade supranacional e a criação de institutos e organizações supranacionais que passem a determinar alguma coisa com sessão de soberania. Isso, nessa área, não existe nem pensar nisso. Os Estados são muito jovens, o mais velho é o Brasil, teoricamente. O Brasil, o Argentina, tem dos de Uruguai, 200 anos. Os Estados africanos da África Ocidental são todos muito jovens, não têm ainda sequer bem consolidada a sua identidade nacional. E toda vez que eu crio uma identidade supranacional, eu enfraqueço a identidade nacional e, de certa forma, permito o renascimento de identidades subnacionais. Acontece na União Europeia, a Espanha, vive isso. Isso é inaceitável para a nossa África Ocidental. Mas qual é o regionalismo, então, que nós temos que praticar? É o que o Caldotti chama, então, de um regionalismo pluralístico. O Benet-Jávia fala em fracamente acoplado. Ele não visa a integração, ele visa a interação. ele mantém a soberania dos estados, preserva a identidade nacional dos estados e compartilha aspectos culturais, econômicos e comuns. E tratam, para tratar de assuntos comuns, não de todos os assuntos, como é o amalgamado, eles se reúnem para tratar, até em termos subregionais, tratar assuntos que só podem ser resolvidos pela participação desses estados, mas não são todos esses assuntos. Isso fica claro, mas às vezes a gente esquece, não tem nada na minha avaliação de identidade sul-atlântina, é interação. Para resolver problemas comuns, isso, a embaixadora Florentino Cunga, que é secretária da Comissão do Golfo da Guiné, ela já comentou, mas sim, em 2012, eu botei aqui, quando ela fez um quinoto adresse de Chatham House, os aspectos bilaterais, internacionais, vai levar aspectos da segurança marítima no Golfo da Guiné, deverão ser mais efetivos se eles forem desenvolvidos dentro de uma região estatisticamente montada para resolver os problemas marítimos. Então, é isso que o Brasil, teoricamente, tem que fazer, tem que desenvolver futuramente um regionalismo pluralístico, é fracamente acoplado para a interação onde eu vou podendo, ainda que às vezes por subregiões, exercendo uma liderança, procurando cooperar com todos e tendo, então, na hora das decisões internacionais, o peso daquela região fortalecendo os nossos interesses. e aí, quando eu vejo falar nisso, eu me lembro muito do Peter Drucker, não tem nada a ver com o Geopulica, o criador da teoria da administração moderna, que ele fala uma coisa muito bem, a grande questão que se coloca para o planejador de longo prazo não é o que deve fazer amanhã, isso eu já sei, e sim o que deve fazer hoje para estar preparado para um futuro incerto. Isso afeta até nós, a gente sabe, eu vou vender meu apartamento, eu vou vender meu carro, tal, mas isso é um futuro de hoje, o que você vai fazer? Não é isso? E a gente esquece que os estádios também têm, às vezes, eu digo, vou fazer isso, vou fazer isso, mas o que vai fazer agora para chegar lá? Ainda mais que é o futuro incerto. E aí, vamos dar uma viajada rapidinha, porque o futuro é incerto, ele é incerto, porque o sistema internacional não é um sistema linear, e nós, principalmente militares, gostamos de ver o sistema internacional e as decisões dentro dos nossos planejamentos, é como se fosse um sistema linear, mas se tem ser humano, não é um sistema linear, o sistema linear são estáveis e previsíveis. Eu, antes de começar, conheço perfeitamente as razões de causalidade entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes do sistema, mantidas as mesmas condições ambientais, o mesmo input dará sempre o mesmo output. E nós, então, gostamos, porque aqui se aplica, como o todo é igual ao somatório das partes, a método cartesiano, de enumeração, análise, síntese. Eu vou resolver um problema, divido na sua parte mais detalhada, analiso cada uma de per se, e faço uma síntese. Isso funciona se não tiver um ser humano. Se tiver, não funciona. E mesmo nos estudos de relações internacionais, a gente, às vezes, tenta trabalhar com ele linear, fazendo, então, reducionismos. Eu aí faço um trabalho, tem que ver, estabelecer qual é o nível de análise e qual é a unidade de análise. Ora, se eu considerar a superpotência, eu digo, depois da Segunda Guerra Mundial, não teve paz no mundo, até recentemente, vamos supor, mas não teve um ano que não tivesse guerra. Então, não é previsível. Qual aqui, vamos lá, um exemplo interessante, a Primavera de Árabe, em janeiro, em 2011, com a Tunísia, não começou, aí todo mundo, os artigos, os cientistas, todos trabalhando, até o final do ano, toda uma greve vai estar democraticamente estabelecido, no final do ano, nem a Tunísia. Porque, se tem um ser humano, o sistema não é linear, o sistema é adaptativo, complexo, não é? Porque o ser humano, eu não tenho, previamente, condições de estabelecer as razões de causalidade entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes. eu mantido as mesmas condições, nem sempre o mesmo input dará sempre o mesmo output. Ah, isso deu certo, eu vou repetir, mas não dá. Nós não temos tempo de aprofundar um pouquinho, mas tem dois aspectos que vale a pena a gente ressaltar para justificar. Eles são instáveis e incertos. Eles são incertos porque o ser humano, durante, se ele for o agente do processo, durante o processo, ele aprende, ele interage com os outros agentes e, por uma propriedade dita propriedade emergente, ele chega a uma conclusão que ninguém pensou antes. Porque, se eu faço um teste com ratos, eu posso repetir, vou dar um choque no rato, ele vai fazer a mesma coisa. O ser humano aprende, como ele aprende, ele faz, agora vamos lá, eu vou levar um pouquinho de tempo, na Etiópia, o primeiro-ministro assumiu a Etiópia e disse, não, vamos fazer a paz, pegou um avião e copiou, de certa forma, a nossa, foi no parlamento da Eritrea, queremos fazer a paz, tal, beleza, ganhou um Nobel da paz direitinho, há dia, umas eleições que a elite política que ficava em Tigre, não aceitou, de repente, a Etiópia se vê numa guerra interna civil, a Eritreia participando, né, contra, quem é que tinha imaginado isso? Então, é um completamente incerto. E é instável, instável, fruto da sensibilidade às condições iniciais dos processos, fruto do ser humano, e isto é porque a gente introduz, a gente considera a metáfora linear do tempo como uma variável independente do sujeito, não é? Ah, mas tem que considerar o tempo, está certo, tem que considerar o tempo, a gente só não diz quando é que eu começo a contar. Ah, vamos contar o tempo nas relações internacionais a partir da Segunda Guerra Mundial? Ah, é a partir da Segunda Guerra Mundial? não é? Crimeia sempre foi russo. Não, não vamos considerar, então, só a partir de 91. Mas aí, o pessoal da Crimeia diz, eu sempre fui russo. Não, vamos então até começar a partir do século XX. Ah, o Acre sempre foi boliviano. Nós, pelo Catar de Ayacute, em 1867, o Acre era boliviano. Surgiu uma oportunidade, fruto do Seringal, o Bolívio Ancidiquete, etc e tal, o Rio Branca, opa, Tratado de Petrópolis, de 1903. Então, e aí eu pergunto, os bolivianos, quando leem a sua história, ficam felizes com isso? Bolívio, eu já vi mapa boliviano, porque eles perderam dois terços do seu território, fruto dessas coisas. Então, é muito instável, é fruto, tem um descontrutivista, que eu gosto muito, chama Derrida, que ele mesmo não construiu do tempo, ele fala nos rastros sensoriais. Eu não sei o que uma coisa causou com o indivíduo, se causa com o outro também. Eu estou em uma sala, conto uma piada, todo mundo rir, de repente um levanta, aborrecido, e sai, porque aquilo incomodou. E aí, vocês devem estar me perguntando, é muito bonito, tudo isso, e daí? E daí, baixando agora, com o pé no chão, os Estados, diante disso, só tem dois axiomas a cumprir, o axioma da prevenção e o axioma da precaução. O axioma da prevenção é quando um determinado cenário, eu tenho um cenário específico, que vai configurando, que tem muita probabilidade de ocorrer, aí o Estado vai planejar, o Estado não é a defesa, o Estado vai se planejar para fazer frente a esse cenário, sem esquecer que nada disso pode acontecer, um planejamento por ameaça, muito diferente do axioma da precaução. O axioma da precaução, que, de certa forma, veio das questões ambientais, que há muito tempo a gente sabia que o clima estava variando, mas nós não tínhamos certeza do que fazer, e aí ficou uma dúvida, mas nós não fazemos nada ou vamos fazer aquilo que o nosso conhecimento hoje já diz que a gente pode fazer? É o axioma da precaução. Ele foi introduzido nas relações internacionais, ficou um pouco desprestigiado, porque Tony Blair, para justificar a invasão do Iraque com os Estados Unidos, a segunda invasão, a gente estava aplicando o axioma da precaução, e não era nada disso, o axioma da precaução, eu tenho que chegar e dizer assim, não, eu tenho que fazer o que eu tenho que planejar por capacidades, e esperar configurar para então ver. E aí é o que, de certa forma, acontece com o Brasil, porque eu não tenho uma ameaça vindo clara, um cenário claro, então eu tenho que trabalhar com a precaução e ver qual é a capacidade que eu desenvolvi. Então, quando eu vou trabalhando com a precaução, eu vou fazendo uma análise do Atlântico Sul, e vou vendo que há uma reemersão político-estratégica do Atlântico Sul, o Atlântico Sul hoje, fruto das riquezas e dos grandes navios, está tendo uma reemersão político-estratégica, une a América do Sul e a África, o que induz, então, um regionalismo, um desenvolvimento do regionalismo, e existem todas as ameaças classificadas, como o Joffrey Fio classificou, as rádios securities, que é aquela de, teoricamente, envolvem estados, para a nossa sorte, elas são, por enquanto, latentes, estão adormecidas, e as soft securities, ditas novas ameaças, ditas porque pirataria não é necessariamente uma nova ameaça, mas com a configuração, essas não, essas estão presentes. E aí vem o problema, que a segurança marítima, o bom uso do mar, é essencial para os países lindeiros atlânticos. Então, nós estamos analisando isso e vai adiante. E aí vem aquele negócio, a característica dessas novas ameaças, como, inclusive, para a segurança marítima, elas são transnacionais, são transregionais. Nenhuma marinha, por mais poderosa que seja, pode resolver sozinho esses problemas. É preciso haver uma coordenação. requer uma ação coordenada entre os atores envolvidos nos níveis regionais e subregionais. É preciso que... Interessante que o protocolo de André, que o pessoal procurou, não aceita aquela perseguição ininterrupta se eu mudar de mar territorial. Mesmo assim, então, essa coordenação tem que ser estabelecida e desenvolvida. E aí vem, se os atores regionais forem capazes de se articular, a fim de assegurar a segurança marítima do Atlântico Sul, atores extra-regionais vão assegurá-la. E daí defender os seus interesses. E eu penso isso, concordo e me respaldo no que fala a mão do Marcos Guedes, que no livro The Fracture Ocean, ele diz que é imperativo, mais cedo do possível, que se crie no Atlântico Sul uma arquitetura de segurança. Então, não há dúvida que ela vai surgir, ainda mais quando aumentar a navegação, o Air Navigation e as perspectivas. A dúvida é que se ela vai ser consensual e regional ou imposta externa. Então, o Brasil não pode aceitar que seja imposto no Atlântico Sul uma arquitetura de segurança com potências. Elas podem participar, mas tem que ser consensual. Por isso que o axioma da precaução dentro da Ossânia Polica diz que o Brasil deve ter uma postura dissuasória. E aí, eu vou adiantar um pouquinho mais porque a gente fica achando que postura dissuasória é só o que eu vou fazer para o inimigo e tal. Não. O que é dissuadir? Dissuadir é levar alguém a fazer algo ou a não fazer o que ele quer fazer. Eu não quero que ele faça. Então, o valor relativo um ser humano numa ilha deserta vai dissuadir? Quem? Pode dissuadir? É igual poder. Um ser humano numa ilha deserta é potente? Ele é impotente? Não é. Ele é apotente. Valor de relativo. Então, é importante eu saber para quem eu quero dissuadir e quais são as circunstâncias. Quais circunstâncias podem, de repente, facilitar a tal dissuasão. Por isso é que a postura disso às horas tem duas abordagens. Uma abordagem coercitiva quando há antagonismos em ambientes anárquicos. Aí vem o céu fica para cada um por si e Deus por ninguém. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Mas a abordagem persuasiva quando há os estentes de um ambiente cooperativo. Eu vou pela conversa, eu vou pela cooperação, pelo ambiente construtivo, tratar, negociar. E isso é que é importante no momento para o Brasil, prioritário para a minha avaliação, porque são ameaças que estão presentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular o desenvolvimento e a consolidação de um ambiente de confiança mútua na região. E para isso, eu tenho que ter adoção de medidas de construção de confiança, se eu preciso estabelecer com o país africano, laços, participar de eventos, acordos de cooperação. E nós não temos recursos, mas o Brasil se caracteriza pela cooperação horizontal, não pela cooperação vertical. Eu sinto com o parceiro e vou tentar ver o que ele precisa, o que eu posso ajudar. Está certo? E o fortalecimento do comércio, que, infelizmente, nós não temos ainda com a África Ocidental comércio. Então, o comércio que no século XIX entre a América do Sul e a África eram em segundo paralelos, foi cortado e ficou só o meridiano. E eu preciso fortalecer. Eu sei que isso é difícil, porque nossa diplomacia, baseada independentemente do governo, ela trabalha com autonomia e desenvolvimento. Autonomia e desenvolvimento. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente olha para o outro lado, para a África, a gente não vê como a África pode ajudar, mas pode ajudar. E até, estrategicamente, nós precisamos consolidar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. Consolidar no sentido de fazer interações, de reunir, até com sub-regiões. Ela não é inscionalizada, ela foi criada, ficou, e tem mudando as circunstâncias, e as circunstâncias, eu recomendo que a gente faça isso, mas não adianta a gente querer fazer, como na última reunião, acho eu, 2013, Montilideu, uniu todo mundo, tal, dividiu em sete grande áreas, 124 iniciativas, sem ter controle, sem ter medidas. interessante que a Índia, a Weedian Ocean, a Associação, que inicialmente era a Weedian Ocean Initiative, foi feita, foi criada em 1996, 11 anos depois das nossas opacas, e todo mês, todo mês, estou confundindo, todo ano, mas esse ano houve quatro reuniões sob diversos aspectos, tem 23 países membros, e tem 11 países parceiros, entre eles, China, Estados Unidos, Reino Unido, surpreendentemente, o Brasil não é parceiro do India Ocean Green Association, e nós podíamos fazer isso também com as opacas, esses países que estão no Atlântico Sul, que vêm, teoricamente, extra-regionais, poderiam ser países parceiros das opacas, e procurar resolver problemas, do contrário, nós vamos ser superados, foi publicado agora, em setembro, a Partnership Atlantic Corporation, e Estados Unidos encabeçando, e tem Estados Unidos, tem países europeus, e países da África, e da América do Sul, eles ainda não falam que não pode existir essas outras instituições, mas se nós não prestigiarmos, não incentivarmos, não fortalecemos, nós vamos ser submetidos a uma arquitetura de segurança externa e imposta. E quando não acontece isso, então tem uma abordagem coercitiva, e aí temos dois tipos de duas situações, a dissuasão por negação e a dissuasão por punição. A dissuasão por negação é quando eu reúno condições ou quando a circunstância aparece que eu impeço, o país quer fazer alguma coisa não consegue fazer. E a dissuasão por punição é quando ele vem e eu vou dar então o quê? Eu posso apenas ter danos a ele e ele faz. A diferença é que a dissuasão por negação ele não faz nada que ele queria e a dissuasão por punição ele faz. A dissuasão por negação, eu vou estudar um pouquinho mais, me desculpe, mas aconteceu uma beleza, uma demonstração e eu estou me apoiando em Gran Alisson sobre os mísseis de Cuba, estava uma reunião com aqueles mísseis, vamos bombardear, vamos atacar, chega Robert Kennedy e faz a seguinte pergunta, vem cá, os mísseis que já estão instalados, mísseis de até 500 milhas náuticas, milhas de alcance, já estão prontos? Aí eu digo, não, estão faltando algumas coisas, principalmente na cabeça para a guiagem, e estão vindo em navios russos, soviéticos, perdão, tem três navios soviéticos, aí o Robert Kennedy disse, toma, para com tudo isso, vamos fazer um bloqueio naval, porque a Cuba vai ficar cheia de mísseis e sem poder funcionar. E o Fidel Castro ficou aborrecido, diz que podia, teoricamente, que eu já li artigos que não estava tão ruim assim, podia ser forçado, mas os navios russos vendem daquele bloqueio, foram embora, e aí o Kennedy pegou o telefone, ligou para o Khrushchev, abriram a linha vermelha que até então e resolveram um problema, então, uma circunstância que houve uma dissuasão por negação, a dissuasão por punição, não, e essa punição não é necessariamente em defesa, essa dissuasão por punição e é muito usada economicamente, né, eu faço, se você fizer isso, vou proibir você de fazer isso, vou pegar suas reservas, vou fazer isto, isso é muito interessante, que inclusive é uma característica dessa dissuasão econômica, porque usam uma arma que é o dólar e teoricamente, diferentemente do armamento convencional, eu quando faço um armamento convencional que é novo, o Estado oponente em pouco tempo desenvolve tecnologia e já se contrapõe, quando os Estados Unidos fizeram a bomba atômica em 1945, em 1949 a Rússia, a Sovietia já tinha, então se julgava que as punições por economia, o dólar nunca conseguiria ser rivalizado, começa-se a perceber agora que essas grandes instituições criadas, entre as umbriques, agora ampliadas, visa criar moedas que se contrapõem ao dólar, e se o dólar deixar de ser a moeda fiduciária internacional, vai ser muito interessante. Então o Brasil, quando olha esses países, os que existem na nossa área de estratégia de interesse, além dos países naturais, da África, da América do Sul, há países extra-regionais e muita China presente, a França, a Rússia, eu quase que botei aqui a bandeira do Irã, que no mês passado fez um acordo na área de defesa com a Bolívia, o Irã, o Irã andou com navios pelo Oceano Atlântico, atracou no Brasil, o Estado não gostou, diretamente procurou quem de direito para reclamar, e o fato é o seguinte, não adianta, não basta, não é porque esses Estados estão aqui que eles não vão poder participar da nossa, vamos supor, coordenação da construção de um ambiente cooperativo. Mas pode haver o caso, a gente não sabe, que a coisa não aconteça, e aí nós temos que nos preparar, então vamos dissuadir, se eu não puder dissuadir por negação, quer dizer, se não surgir uma circunstância que de repente um Estado desse queira fazer e eu possa negar a ele essa possibilidade, tem que ser por punição, eu não tenho recursos econômicos para fazer, a não ser muito especificamente punições econômicas, tal, então aí sim, a nossa dissuasão por punição terá que ser na ordem militar e como eu não tenho estreitos, eu não sei por onde é que vem se vier uma potência estrangeira com a sua marinha para pressionar o Brasil meios a não ser se eu desenvolver o submarino convencionalmente armado de propulsão nuclear, né, porque o submarino de propulsão nuclear é fruto da velocidade que é maior que é dos navios de superfície e fruto do tempo que permanece submerso, ele trabalha com a gente uma estratégia de movimento, ele espera, quando teoricamente um ponente define, eu parto para lá, e nós precisamos fazer isso porque vamos pegar tempo para poder, então, defender a área a ser, vamos supor, ameaçada, e aí entramos, então, com os submarinos de propulsão convencional, que são os submarinos que trabalham com uma estratégia de posição de matilha, eu fico esperando, né, isso não é um projeto da marinha, pelo nível, pelo valor e principalmente pelo arrasto tecnológico que isso vai nos proporcionar, é um projeto do Brasil, isso vai dar uma barreira tecnológica ser rompida que o Brasil vai poder participar de um mercado que se promete interessante de centrais elétricas e nucleares, até porque o parlamento europeu acabou de definir a energia elétrica nuclear como uma energia verde, que é importante considerar que poder naval não se improvisa, por isso eu tenho que começar agora, eu não posso esperar acontecer para, então, atuar, eu já estou terminando, peço desculpa, mas é importante porque o projeto, o poder naval é diferentemente do poder terrestre, vamos supor assim, porque se tratando de forças terrestres, aprestam-se os seres humanos com sistemas de armas, então, para o Ucrânia, precisa de avião, bota um avião, em quatro meses eu vou, bota um carro de combate, em quatro, cinco meses eu estou em condições, dá um míssil, patriota, que dano? Com meios navais não, os meios navais, você, ele constrói o sistema, o ser humano faz parte do sistema, então, ninguém está falando de entregar o navio para o Ucrânia, porque vai chegar e não vai conseguir operar, o Brasil, a Marinha Brasileira se recebesse, por exemplo, o Nímite, navio Heródico, Nímite, em menos de cinco anos não tinha ele em condições de operar plenamente, então, é isso que eu estou já chegando, então, na minha síntese conclusiva, e que é o seu política, ele diz que o Brasil tem relevante protagonismo a desempenhar no Atlântico Sul e não pode se furtar a isso, como diz o professor William Gonçalves, o comportamento de um Estado em um ambiente internacional independe da vontade, das próprias estruturas do sistema levam a isso, e às vezes nós temos algumas dificuldades, porque esse protagonismo tem que reunir todos os instrumentos e insumos do poder, não é só a diplomacia, e a gente vê, por exemplo, em o Celso Lávio, eu digo que eu gosto do Gelson Fonseca Júnior, eu leio o livro A Diplomacia na Constituição do Brasil, interessante, mas ele diz que o Brasil tem uma moderação construtiva que se expressa na capacidade de desdramatizar a agência da política exterior, ou seja, de reduzir os conflitos, crises, dificuldades ao leito diplomático. Me ensina como é que é isso que eu vou ganhar na Ucrânia. Eu não posso, e aí vem os famosos rastros censoriais que Raul Brandes diz que os diplomatas brasileiros pretendem mostrar a diplomacia que o país como um benigno, um projeto não ameaçador, tem que evitar reviver, olha os rastros sensoriais, os tradicionais receios de uma agendomia brasileira, porque nós, enquanto colônia, fomos expansionistas, durante o império, fomos imperialistas, asseguramos todos os nossos interesses de fronteira e impedimos os vizinhos de assegurarem um deles. E isso, Alcina Júnior deixa muito bem definido que o Brasil, na condição de Estado capitalista periférico, isolado espacialmente dos principais eixos de conflito internacional, praticou, desde a delimitação definitiva de suas fronteiras, o que se poderia chamar de inserção externa baseada no conceito de potência pacífica. Isso não quer dizer que isso esteja errado. Eu não posso achar que, se eu sou uma potência pacífica, não tenho ameaças e que eu não preciso desenvolver meus insumos de poder. E aí eu me respaldo no patrono da nossa diplomacia, daquilo branco, na foto do Maio de 1907, ele, mostrando os sentimentos, aspirações nacionais como bússola, política internacional, a energia, o que ele precisa. Ele diz claramente que é muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. Infelizmente, alguns diplomatas nossos vêem a presença do militar como nação externa ou na diplomacia naval como fracasso do diplomata. Não é. Temos que atuar junto. Porque ele diz que não se pode ser pacífico sem ser forte. Como não se pode, se não em intenção, ser valente sem ser bravo. Então, eu queria concluir e inspirado no Rio Branco que país pacífico é país forte. Porque ser pacífico é uma opção. E país fraco não tem opção. É ser subserviente. Então, dentro das características e circunstâncias do Brasil, eu devo procurar, talvez até antes de tentar ser um ator global, ser um ator regional, com os insumos de poder capazes de respaldar essa minha posição. E é esse meu ver, a abordagem da Oceano Política, do Atlântico Sul e a visão brasileira. Muito obrigado. Desculpe, eu passei um pouquinho, porque até 70 minutos dava. Eu falhei em 72. Muito obrigado. muito obrigado, almirante professor Monteiro, pela excelente aula de Oceano Política. Com certeza, nossos ouvintes tiveram o privilégio de ouvi-lo. Almirante, nós temos três perguntas da nossa audiência, mas eu gostaria, se o senhor permitisse, que eu iniciasse o debate. Debate esse que começamos ontem na escola de Guerra Naval, discutindo sobre o Oceano Política. Gostaria de perguntar ao senhor, eu sou muito bendice da importância da lei do mar, da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que regulou, que estabeleceu direitos exclusivos de exploração para os países costeiros, como o Brasil. e que já é uma política bem estabelecida. Mas, na área, na área internacional, isso ainda é um problema em aberto, de difícil perspectiva de resolução, como o senhor muito bem apresentou na sua apresentação. O que eu queria colocar para o senhor, continuando a nossa discussão, aproveitando o foco na agenda 2030, da busca por um desenvolvimento racional e sustentável, o que o senhor acha que o Brasil poderia fazer para fomentar sua soberania marítima de modo a não apenas explorar, mas conservar, proteger e, principalmente, defender seus recursos naturais do leite e do subsolo marinho? Será que apenas a lei do mar em um mundo cada vez mais complexo e conflituoso é suficiente? deixaria essa colocação mais uma colocação do que uma pergunta para o senhor para iniciarmos o debate, Almirante. Isso. Muito obrigado por suas palavras carinhosas. Você, presidente, é amigo, então não vale. Agradeço, agradeço por ter a paciência. E, realmente, a área é um problema. Não é só a área. Nós estamos diante de uma questão ambiental que, mesmo a explotação, que é a explotação comercial de zona econômica exclusiva, ainda não é, teoricamente, permitida, porque eu tenho que ter controle ambiental. Como nós vamos fazer isso? O Brasil vive, de certa forma, um... Eu vou rapidinho, porque agora não vou tomar meu tempo para ter mais três perguntas, eu gosto de perguntar. Um dilema, porque, com potência média, uma das características da potência média é trabalhar em nichos diplomáticos em que essa potência possa se sobressair. E, justamente, um dos nichos diplomáticos que o Brasil pode sobressair é a questão ambiental. E já está em conflito, que eu tenho que... Vai ver, pô, a prospecção de petróleo na margem equatorial. Olha a Guiana, como está o dinheiro, a progressão em mais cinco anos será a quinto país com renda per capita. Não é? Então, nós temos, sim, que enfrentar isso de frente. Primeiro, na minha avaliação, é levantar, efetivamente, todas essas nossas riquezas e vem o planejamento de espaçal marinho que eu tenho que levantar e testar processos que me permitam assegurar a preservação ambiental das regiões. Vocês se lembram daqui que houve, uma vez, um derrame de óleo no Alasca? Como é que foi aquilo? No Golfo México? Então, nós temos que ter certeza disso e, talvez, aí levar para o campo internacional práticas nesse sentido, porque, senão, nós vamos ser atropelados. Essa firma canadense com o Nauro até 2025, que é uma decisão que eu vou... porque precisam muito mais que a gente. Então, eu vejo esse problema difícil de solução. Mesmo na zona econômica exclusiva, eu vejo difícil. Então, enquanto isso não está bem definido, eu tinha que saber tudo o que eu tenho. E aí, tentar desenvolver procedimentos que posso explorar sem contaminar. Porque, de repente, se eu contaminar, uma potência que não está interessada nem que eu explore isso, vai em cima, você está contaminando, está prejudicando a humanidade. Não é fácil. Essa área. Não sei se eu respondi, mas sou igual a você. Como eu falei no início, vou levantar a coisa que eu não sei. Nós não sabemos, mas não me parece coisa muito simples de sair explorando em minério, grostas cobaltifras, nodos polimetálicos, até porque isso pode gerar... Se um país desse explorar um nodo polimetálico, o Chile, que vive basicamente em produção do cobre, não vai gostar. Então, o primeiro problema ambiental vai dizer, opa, vocês estão estragando a humanidade, olha o bem comum da humanidade. É isso. Muito obrigado pela resposta, almirante. Vamos iniciar, então, efetivamente, o debate. Eu diria ao Igor que colocasse na tela a primeira pergunta, pergunta do comandante... Não, pergunta do Tiago Rocha, aluno de economia. Almirante, professor Monteiro, o senhor percebe a possibilidade da criação de uma comunidade de segurança no Atlântico Sul para proteger e defender nossas riquezas no mar das ameaças complexas? Esse aí é um detalhe interessante, eu vou dizer, porque eu até vejo, mas numa comunidade de segurança, teoricamente, baseado nos complexos regionais de segurança da escola de Copenhague. Teoricamente, eles já estabeleceram para eles na América do Sul um complexo regional de segurança e na África os tal outro complexo regional de segurança. Olha, nós podíamos considerar, porque está previsto, um complexo estendido no Atlântico Sul, mas aí, se eu considerar isto, eu tenho que aceitar que o Chile dê pitaco no Atlântico Sul. Então, a dúvida para essa comunidade de segurança, se eu imaginar uma comunidade de segurança restrita à área marítima, afirmativo, e nós podíamos começar com o controle, nós já temos o CAMA, controle de área marítima do Atlântico Sul, Argentina, Uruguai, tem um Paraguai, um Brasil, por que não tentar chamar os países da África Ocidental para que o transporte marítimo, que cada vez mais, mais de 20 anos, o transporte marítimo vai ser controlado igual o transporte aéreo. Vamos seguir decisões e normas de outros estados extra-regionais? Então, eu vejo a comunidade de segurança dos países lindeiros do Atlântico. Agora, isso vai gerar uma certa reação dos países mediterrâneos, que gostariam de participar, inclusive na questão da área, e se nós considerarmos a abordagem do Zan Weaver, aí você tem que estender o que eles calcularam, votaram, o Complexo Regional de Segurança da América do Sul, mas aí entra Chile, Colômbia, Peru, Equador também. Mas, no momento, o que eu vejo, gostaria, é um incentivo para uma área de segurança marítima restrita ao Atlântico Sul e aos países lindeiros do Atlântico Sul. Muito obrigado, Almirante. Diria o Igor a próxima pergunta. Pergunta do comandante Daniel Gama, que atualmente está cursando o curso de Estado Maior para oficiais superiores na Escola de Guerra Naval. Boa noite, Almirante Monteiro. Gostaria de saber se, na opinião do senhor, a infraestruturação do mar restringiria a liberdade de navegação nos oceanos. não tem a menor dúvida. E se, na área, eu posso não ter assim, na zona econômica exclusiva... O que vai acontecer agora, por exemplo, você está, por exemplo, em Santos, o nosso pré-sal já está se aproximando da plataforma continental. Se eu entrar na plataforma continental, eu não tenho direito sob a coluna d'água. Então, como é que eu, o Estado, vou colocar ali plataformas de recolhimento, de armazenamento de petróleo sem assegurar que aquela área não vai ser invadida, não vai ser ameaçada, ou mesmo por equívoco, incompetência, um navio abauroar. Que hoje, a lei hoje só diz que eu não posso ir a mais do que 500 metros, mas campos de petróleo é de 50 quilômetros, é um de 100 quilômetros de diâmetro. E aí eu pergunto, se eu também quiser garantir que nessa comuna d'água eu não sou dono, mas tenho supervisão, ninguém pode passar, eu sou obrigado a desviar, às vezes, uma rota. Então, se a minha infraestrutura do mar for num lugar meio afastado das linhas de comunicação marítima, eu não vou ter problema. Mas se for dentro das linhas de comunicação marítima, eu não vou ter problema, porque ou eu preservo, inclusive, há estudos de ampliar e falar em supervisão das áreas em que eu estou explorando o fundo, são os recursos não vivos, mas eu, teoricamente, não tenho domínio da comuna d'água. Então, já se fala na tentativa de uma supervisão e eu aí controlaria e aí fiscalizaria se por ali passasse uma linha de comunicação marítima. Então, se for um lugar isolado, não, mas se for perto de uma linha de comunicação marítima, não, não, teremos problema. Ok, Almirante, muito obrigado. Pediria ao Igor que colocasse na tela a última pergunta. Pergunta da bacharela em relações internacionais, Stephanie Marques, da UF, que, inclusive, fez um trabalho excelente, uma monografia excelente, abordando o direito do mar. Ela pergunta, professor, recentemente saiu a notícia de que, a partir desse ano, o mapa político do Brasil inclui território marítimo e, inclusive, será estudado assim nas escolas. A pergunta continua, o senhor acha que é um passo rumo à pretensão de ser um grande país do Atlântico? Qual a relevância no ponto de vista da oceanopolítica e estratégia diante de uma visão internacional? É muito interessante. Quando eu projetei um dos slides meu, já é réplica desse mapa. Foram quatro anos para definir e já estamos incluindo a elevação de Rio Grande. Teoricamente, estamos fazendo. Ainda não é formalmente aprovado. Pode vir a ser, pode não vir a ser, mas eu vou continuar. mas o que a Marinha e teve mais duas instituições, a CCCM e outras participaram, eu preciso desenvolver na consciência coletiva do brasileiro, a consciência situacional marítima. Eu preciso entender que praia não é só para banho de mar, para surf, e para esquijete. Eu preciso que a nossa população acredite para poder, então, respaldar iniciativas dentro da área internacional. Porque a elevação de Rio Grande, pelas características que ela tem, inclusive, tendo em vista que o Atlântico é uma bacia sedimentar, pela riqueza dela, eu tenho dúvidas. Eu agora não estou baseado em nada. Quando eu digo eu sou eu com a minha ideia de jirico, vamos dizer assim, eu tenho dúvida se a Comissão da ONU vai aceitar aquilo que nós propusemos. Nós tivemos um estúdio amorfológico, tal, alguns aspectos que precisam ser analisados, dependendo de quem olha, o copo está cheio ou o copo está vazio. Então, eu estou precisando de quê? Como diz ela aqui, há insumos de poder para assegurar dessa minha pretensão. Eu não posso achar que isso vai vir beleza, de graça, todo mundo vai apoiar, todo mundo vai deixar. Nós ocupamos uma área que tem 600 metros de profundidade, em ricas, em terras raras, fosfato, que é para fertilizantes, nossa, não é coxa. Então, essa ideia desse mapa tem essa ideia que nós somos um grande país do Atlântico, nós somos o maior país do Atlântico, nós temos que aceitar isso, do contrário. Aí eu vou, me lembro do Nelson Rodrigues, que nós temos um complexo de vira-lata, está na hora, está na hora de a gente largar esse complexo, meu Deus. É só ver esse país que o Criador nos concedeu, pô, não me deixa nervoso, por favor. Obrigado. Nós te agradecemos, Almirante Professor Monteiro, chegamos aqui ao final do período de debates e, consequentemente, ao final do nosso evento. Então, em nome do diretor do Instituto de Estudos Estratégicos, professor Dr. Wagner Camilo Alves, e também do nosso professor emérito, coordenador do Núcleo de Estudos Avançados, professor Dr. Eurico de Lima Figueiredo, gostaríamos muito de agradecer a presença do senhor, que proferiu uma excelente aula, não apenas de oceano-política, mas de direito do mar, de espaços marinhos, da questão do Brasil na periferia do sistema, uma aula de relação internacional. o senhor abordou com excelência um tema tão importante para o desenvolvimento racional e sustentável do Brasil dentro dessa agenda importante, que é a agenda 2030, que o Brasil pode se destacar como um país, respeita os seus espaços marinhos, mas também busca desenvolver-se. E, para isso, acho que a cooperação e a dissuasão são muito importantes dentro de uma grande estratégia. Então, em nome desses professores, gostaria muito de agradecer a sua presença, sem dúvida, o evento foi muito importante, e passaria a palavra para o senhor para as suas considerações, infelizmente, finais. Não, quem tem que agradecer sou eu, porque, para mim, foi uma coisa muito deliciosa, pela fase da vida que estou, de abordar esses assuntos. E, como a gente diz na Marinha, senhor, o senhor foi muito sabe quando nós temos que fazer coordenação. Tanto é que eu estou um pouco preocupado com essa partnership Atlantic Community que os Estados Unidos impôs, ele impôs e botou 100 milhões de dólares na mesa, ele, por enquanto, não fala em defesa e segurança, fala só em desenvolvimento tecnológico e tal. Nós estávamos no CEP, inclusive, nós propusemos participar. Isso não foi fácil, houve muita reação, não, não pode, porque eu acho que não adianta eu virar as costas para a realidade, tem que participar, mas tenho que mostrar que eu não sou subserviente, que eu tenho determinação, vontade, isso que o senhor falou até 2030, nós prometemos até 2030 fazer todo o planejamento espacial marinho. Nós temos o que fazer, se não aquele negócio, esse cara é um cascateiro, fala e não cumpre nada. Então, agradeço muito e só tenho a agradecer a vocês a atenção e o convite e quando precisarem à disposição e que Deus me permita continuar estudando e lendo por muitos e muitos tempos esse assunto. Muito obrigado. e não posso deixar tanto do meu estimado amigo Wagner, Camilo Alves, como do meu mestre, amigo Eurico de Lima Figueiredo, mentor de uma série de atividades. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Almirante e Professor Monteiro, dois títulos importantíssimos para o nosso país. Muito obrigado. Agradecendo também a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.